O torcedor que adquirir a carteirinha, então é para ele, para mais alguém, ou só para ele, como é que é? Bem lembrado. A pessoa tem que entender, a gente fala, é 13, mas se ele tiver a carteirinha, ele pode trazer a esposa. Ou pode trazer criança, menos de 10 anos, que nunca pagou, ele não cobra. Então ele pode trazer o filho dele. Então acho que esse é um incremento maior, que nós estamos tentando, de repente, o estacionamento. Um desses estacionamentos que seja diretamente para o sócio, que ele não vai pagar estacionamento, tem uma tranquilidade, ele está viabilizando isso. De que maneira que ele pode ser feito, ou é um incremento a mais que ele vai ter. Então acho que o torcedor tem que começar a observar isso. É muito fácil você sentar na televisão, assistir, ver, falar que é bonito a CP, você vê que tem um clube na primeira divisão, é muito bonito isso. Mas agora chegou a vez, com pouco e com uma condição boa, você vai trazer a sua família para o nazer, você vai ter uma recriação no dia de domingo, ou na quarta-feira, ou na quinta, por um preço bem inferior a muitos eventos que existem, não só em palavra que não foram. Vamos perdoar o torcedor, brincar assim, nós não temos esse poder todo, mas vamos dizer assim, vamos ser solidários em relação aos anos anteriores, porque realmente o tal do regulamento foi um dos grandes motivadores, a gente sabe, porque era realmente triste de saber da maneira que já estava definido, algumas mudanças em termos da bebida, o não fumo, são coisas que você, tem gente que vem aqui só para beber, vamos dizer, né? Aquele para relaxar, é um momento que gosta, ouve, vai ter, vai se manter, como é que nós vamos fazer em relação a esse campeonato? Bem lembrado, lembrei também, a gente vai começando, vai vindo coisas que a gente pode piorar. Vamos esquecer o passado, se o torcedor não veio e arrumou aquela desculpa, nós estamos corrigindo algumas coisas. Agora não vai ter mais desculpa, vamos assim dizer, não é? Então nós vamos dizer, vamos dizer, moleque, nós temos estacionamento, o torcedor pode vir trazer esposa ou filho, vamos, não vou dizer 100%, mas a questão da bebida, a gente já tem inclusive o patrocínio hoje da colônia, da cerveja colônia, estampada no nosso material de jogo, e claro que isso, como vai ser revertido? Ele vai ser revertido em bebida para nós, não vai ser, não vem em valores financeiros, nem em valores de produto. Então nós vamos, já conversando inclusive com o comandante Lima, verificando o documento que nós assinamos no passado, vamos fazer tudo para que a gente possa vender bebida. Por que vender bebida? Ele fala, poxa, bebida em todos os lugares são vendidas. Você tem que entender que a nossa região é uma situação diferenciada. É um time praticamente de uma torcida, vamos dar para a gente ver, né? O local, muito quente, então as pessoas hoje aqui em Paranavaí, ele está de sábado e domingo, no domingo, por exemplo, na casa dele com a família, aí ele, poxa, eu vou no estádio, vou largar minha família aqui, eu vou tomar cerveja, eu gosto de tomar cerveja com meus amigos e tal, e lá não vende, não vou. E sem contar... Eu tenho pessoas, amigas, mim, que não, eu não vou comprar carne porque eu não vou no estádio, que já me disseram esse ano, nós vamos vender bebida, vai, então eu vou comprar, pode me mandar duas, sem contar que não é histórico, nós não temos registro de que o torcedor nosso tenha sido retirado de campo porque estava bêbado, né? A gente também não vai deixar nunca de ser, respeitar o torcedor nosso, né? Nós temos argumentos fortes para que isso possa acontecer. Primeiro é esse que você disse, ontem, o comandante Lima, foi bem claro. Nós não temos um histórico de acontecimento por questão da bebida. Claro que quando vem o Atlético, Curitiba, você acaba tendo ali 150 sem torcedor. É, a qualidade é maior, mas nós também tomamos as nossas... A segurança deles é um dos lugares que a pessoa vem, assiste o jogo tranquilo, tem espaço de sobra. Até porque também nós vamos aproveitar e elogiar a própria polícia, que tem uma estrutura em relação à participação nos jogos, que merece o nosso parabéns, né? A gente viu esse ano passado aí que talvez tínhamos 50 polícias para 20 torcedores. Então, praticamente, duas policiais para 20 torcedores. O que é nesse momento que a gente pede ao torcedor, que ele realmente, ele entenda. E aqueles que são críticos, que são muito poucos, muito poucos que são críticos, que nos ajudem. Que nos enviem mensagens através do site, do CP, para você... Você sempre foi uma pessoa que colaborou e disse assim, olha, quando chega para mim, passa para nós. E a gente vai estar debatendo com essas pessoas. Aqui é aberto, nossa. Talvez as pessoas, ah, o Nibaldo fala que é aberto e não é. E é verdadeiro, é aberto. Você acompanha aqui o dia a dia, está sempre aberto para a discussão. Inclusive, não é só aberto para a discussão. Aberto, livre, o caixa. As pessoas possam vir aqui, realmente ver o que o clube tem de receita. É a primeira despesa. E participar junto. Olha, eu quero participar. Tem companheiros meus que querem participar agora, para realmente ver a situação do clube. Então, eu acredito que essas pessoas que são críticos, que ele venha até o site, mas que venha pessoalmente aqui. Venha sábado de manhã, se não tem tempo de vir aqui a dia, a gente sabe a dificuldade. Aqui nós, todos os dias, a partir das 5 horas da tarde, estamos presentes aqui. Todos os sábados do mês, estamos presentes. Venha aqui dar sua solicitão. Venha aqui criticar aquilo que você entende que está errado. Agora, eu pedi um pouco à imprensa e alguns críticos de plantão, que, por exemplo, a questão do preço do ingresso. Ninguém faz uma questão, um lazer, uma coisa, sem recurso. Alguém tem que pagar essa conta? Você não vai no cinema e vai de graça. E aquela história... Você não vai no teatro e vai de graça. Você não vai numa corrida de moto e graça. Aqui não é diferente. E a despesa é a mesma, se vier mil pessoas ou se vier dez mil, não é? Se vier dez mil, com certeza, o que você vai ter uma coisa melhor que você vai apresentar. O ano passado, com todas as críticas que as pessoas fizeram, ah, mas eu tive bom esse ano. Eu não sei o que é, mas o meu filho reclamou, dizendo, papai, não tive bom esse ano. O ano passado não foi, mas com licença, lugar. Todas as dificuldades com licença, lugar. Então, o dojador tem que acreditar que o trabalho, todas as vidas foram feitas, nascer feitas, foram trabalhos sérios. Nos últimos dez anos, é só olhar a tabela, né? A gente chegou num ponto alto em torno, as pessoas têm que entender isso também. Têm que incentivar, porque eu sempre digo, vou estar presente na primeira, na segunda, na terceira divisão, se tiver que estar. Mas se o time cair para a segunda divisão, se cair para a terceira, não tenha dúvida de que o lado de voltar. Nós temos exemplos, a Laponga, voltando depois de 15 anos, Ponta Grossa, depois de 15 anos, Maringá, sem time, Londrina, na segunda divisão, porque o Morão não tem, o Morão não tem, o Pão de Iguaçu não tem. Então, gente, é muito bonito eu falar que eu quero, na minha cidade, o cinema. Aí eu pergunto para você, quantas vezes foi o cinema? Isso. Então, é muito bonito eu falar que eu quero um clube na primeira divisão, a CP. Mas o que eu estou fazendo para manter esse time no mercado? É bem isso. Você, não tenha dúvida, você fez uma retrospectiva, e a gente está... O objetivo maior é despertar o interesse do torcedor, que eu te falo uma coisa, ele está atento. Eu falo isso com clareza pelos números de acesso que eu tenho no nosso site, que é o termômetro. Olha, nós fizemos um levantamento do dia 8 de outubro ao dia 9 de novembro, 2.800 acessos. É pouco? Para mim, não é. Porque nós não estamos longe do campeonato, nós estamos longe do campeonato, e já o interesse é tanto. Então, quer dizer, imagina, então, a partir de agora, com essa divulgação que eu vou fazer, eu acabei de fazer uma matéria na entrevista com a Rádio Paranavaí, com o Furquim, já divulgando os primeiros nomes, né? Então, eu acho que o torcedor tem que fazer a parte dele, sair lá de trás, da cadeirinha, querer saber as notícias e vir para cá, para nos ajudar, que nem o próprio Rogério comentou, o quanto é importante para quem está lá jogando, olhar a parte de bancada e ver que tem 5 mil, 6, 7 mil torcedor, não é? É, você disse uma coisa certa, eu ficaria muito feliz se esses 2 mil, eu tinha que acessar, é claro que a gente sabe que tem, repete, mas que, pelo menos, 70% viesse ao estádio, se ele viesse ao estádio, praticamente, vai ser aquele torcedor que nós imaginamos ter, todos os jogos aqui, todos os jogos, vai ser aqui 2.500, 3 mil pessoas, no mínimo. Então, espero, e conto que essas pessoas que estão acessando, que venham até o estádio, tem que ser disso, não fique na frente do computador acessando e não venha no estádio, ou não faça a sua parte, não compre carteirinha, aí não adianta ele ficar lá no site, criticando, e não venha aqui para poder ajudar. Então, ele vem me ajudar e fala, eu sou o torcedor, eu participo, eu venho, e eu posso criticar. Agora, que dia vai ser o show de prêmios, vamos assim dizer o nome? Dia 11, dia 11 de dezembro, é o show de prêmio, vai ser lá no escoteiro, espero que as pessoas já contribuam, que conheçam e contribuam, e que tenham a felicidade, de repente, de ganhar um prêmio, né? Claro, claro. Então, eu preciso que compareçam realmente, que é uma contribuição inicial, é uma parte boa, para que a gente possa realmente, efetivamente, conseguir o concurso. Então, tá. Boa sorte, presidente, mais um ano aí, contando sempre, né? Quem sabe, de novo, comemorando em cima de um carro de bombeiro, né? Por que não? É, eu não estou aqui, comemorando em todo mundo. Eu só agradeço a você, aqui no site, a gente sabe da dificuldade dele, e se não fosse você, eu não estou aqui puxando, né? Sendo demagogo de jeito nenhum, se fosse você, não estaria no site, como está hoje, mantendo a dificuldade, o ano todo, quando você esteve junto, e acredito que o site é importante. Hoje, é comprovado, que as pessoas que estão, vendo o mundo da internet, é muito grande, e que acesso bastante, tanto o acesso está aí, o ano passado você me disse, que chegou a 8 mil, 10 mil, então, acho que é importante esse trabalho que você faz, esperando que as pessoas, inclusive, nesse trabalho do site, colaborem também. Precisa. Algumas empresas que queiram, colocar o seu nome, estamparam no site, é importante para que mantenham o site, existe a despesa, existe todo mundo. É, a disponibilidade de tempo, porque a gente faz um trabalho diferenciado, de vir aqui, coletar informação, nós não fazemos Ctrl C, Ctrl V, né? então, fica sentada atrás, não, existe realmente, eu agradeço até o apoio, e a gente está, só entrar no site, eu tenho hoje lá, um site do Curitiba, que é o Redação, que me convidou para fazer também, essa matéria nossa, também vai para, sendo publicado lá, e é uma maneira de valorizar, alguém está vendo, Então, eu agradeço também pela Curitiba. Espero que todo mundo colabore, mas pede para o clube, e pede também, para que isso não saia. Obrigada. 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 Obrigada.